E aí, meus amigos, começando os trabalhos na noite desta sexta-feira. Eu lembrei da Josi, ela falou agora um pouquinho da Ascov e ela falou que custa R$ 7,00 na cidade dela. Josi, procura por aí ou encomenda aí do teu supermercado, olha, esse mix, acho que você vai gostar, tá? É vodka com chá, minha amiga, olha só. Chá verde, é... Frutas verdes com chá verde, olha só. Tem também de chá branco, olha que maluco. Gengibre com chá branco e vodka, eu sei que você gosta. E esse aqui, olha, tequileiro, laranja com canela e tem laranja com pimenta também. Aqui na minha cidade, quatro pila na distribuidora de bebida. Tchim, tchim, Josi, bom final de semana, galera. Bom final de semana a todos aí, vamos brindar a vida.